Presidente Lula nomeou seu advogado pessoal para o Supremo Tribunal Federal. Todo mundo já sabia que o Zanin seria indicado, mas gente, realmente me causa uma tristeza profunda saber que em qualquer democracia desenvolvida no mundo, só dessa notícia ser veiculada em bastidor geraria uma indignação que o pessoal não precisaria nem sair na rua. Só de repercussão midiática o sujeito ia ter uma pressão tão grande que o Presidente da República ia ter que renunciar e ia ter que ter nova eleição. Mas aqui não, a gente naturalizou o absurdo, a gente naturalizou a bizarrice e um sujeito que cuidava dos interesses pessoais, materiais do Presidente da República é nomeado para a Suprema Corte. É natural, como ocorre nos Estados Unidos, você nomear para a Suprema Corte alguém que tenha um entendimento jurídico mais alinhado com a sua visão de mundo. Isso é absolutamente normal. Agora, advogado pessoal, gente, é um abuso, porque tem uma relação, assim, há pouquíssimo tempo atrás havia uma relação direta, formal, jurídica, assim, quase que de subordinação entre o Lula e o Zanin. E agora ele nomeia um sujeito que foi o seu advogado pessoal. Eu estou convencido que tentar mexer a Suprema Corte para colocar amigo, para colocar companheiro, para colocar partidário é um atraso, é um retrocesso que a República Brasileira já conhece. Eu acho que todo mundo, todo mundo esperava que eu fosse o de Calzanin, não só pelo papel que ele teve na minha defesa, mas simplesmente porque eu acho que o Zanin se transformará num grande ministro da Suprema Corte desse país. Nós vamos falar sobre isso logo depois que você se inscrever no canal, clicar no sininho para receber as notificações, você deixar o seu like para dar aquela fortalecida, lembrar que nós vamos lançar aí, você vai ter acesso aí ao documentário do Flávio Dino, que vai estar aqui no link, vai aparecer para vocês, vocês vão saber detalhes e a radiografia do ministro mais importante do governo Lula no momento. Para além disso, dia 3 de julho, 3 de julho, nós vamos estar comemorando o mês ali da Revolução Constitucionalista D32, vamos ter uma exibição do nosso documentário, gratuitamente para você que se inscrever, e também um painel, um congresso do Movimento Brasil Livre de São Paulo, como nós temos feito em outros estados, já teve no Paraná, já teve aqui mesmo em Brasília, em outros estados a gente tem feito no Brasil inteiro, justamente para propagar esse projeto e esse ano, que é o ano mais importante do Movimento Brasil Livre até agora. Então, eu vou dizer o seguinte para vocês, primeiro podem falar, pouquinho, mas já teve aquele antecedente lá do Toffoli, aquele precedente do Toffoli, que era o advogado do PT, é mais escandaloso o caso de hoje, porque não era um advogado do partido, era um advogado pessoal do Presidente da República, não era um sujeito que representava ali uma sigla partidária, o que já é um absurdo, o que já é um absurdo você nomear um advogado do partido para a Suprema Corte do país, mas agora, um advogado que defendia os interesses pessoais, gente, sinceramente, eu não me lembro, eu não me lembro do Senado negar nomes ao Supremo Tribunal Federal, mas isso é tão escandaloso, mas tão escandaloso, que pelo amor de Deus, gente, se nós não cobrarmos uma postura dos senadores, dos nossos estados, contra essa nomeação, a gente está assim, o parlamento já está de joelhos, de joelhos para o Supremo Tribunal Federal, o governo Lula já trata alguns ministros do Supremo como se fosse sua base parlamentar, então, quando não consegue maioria no Congresso, vai para o tapetão, consegue eliminar com algum ministro do Supremo, se tiver ainda a indicação de um sujeito que foi advogado pessoal do Lula, aí, meus amigos, aí, sinceramente, é muito desanimador, é muito desanimador fazer oposição desse cenário, né, porque se os senadores não tiverem altivez, e veja, a maior parte dos senadores foi eleito com discurso de direita, foi eleito com governadores de direita, foi eleito, né, com discurso, com pautas de direita, esses senadores vão votar a favor da nomeação de Zanin, desculpa, isso é um absurdo total e completo, é um desrespeito ao estado que esses senadores representam, mesmo um senador de esquerda, mesmo um senador da base do governo Lula, já é vergonhoso votar isso, porque isso é imoral, independentemente do ponto de vista ideológico, isso é absurdo, isso, desculpa, mas isso aí deveria até ser crime, um sujeito nomear alguém que advogou pelos seus interesses pessoais, nomear esse sujeito, para o Supremo Tribunal Federal, que já está, assim, em sua maior parte, dando decisões alinhadas ao Palácio do Planalto, então é estarrecedor e nós precisamos imediatamente começar um movimento para cobrar e pedir aos senadores dos nossos estados, no meu caso, o estado de São Paulo, e vocês podem ter certeza que eu vou fazer esse trabalho, de votar contra a nomeação do Zanin, essa sim, esse é um dos maiores abusos por parte do Palácio do Planalto e que nós não podemos aceitar, nós não podemos aceitar. O que tem que ficar muito claro para os senadores é que para o eleitor interessa muito mais você barrar essa nomeação imoral do que o senador ter um indicado para um ministério que vai inaugurar obra no seu estado. Você pode ser de uma cidade pobre, de um estado pobre que precisa de obras e de recursos públicos muitas vezes para atender a necessidades básicas, mas, primeiro, isso é dever do governo independentemente de quem seja a base, de quem seja oposição. Segundo, o senador tem que representar, inclusive ideologicamente, as pessoas do seu estado e as pautas que os levaram a serem eleitos. Então, independentemente de ele ter uma indicação no governo Lula, ele precisa ter uma postura altiva e mesmo que ele perca essa indicação no governo Lula, tem duas coisas. Primeiro, quem votou nesse cara com uma pauta de direita que vai votar aí para o Zanin assumir, esse cara precisa ter muito bem, muito claro na consciência dele que ele nunca mais vai ter o seu voto, que ele nunca mais vai ter o seu apoio. Segundo, se esse cara preferir ter a nomeação do ministério do que votar com o país, votar a favor do Brasil, também precisa ficar muito claro para ele que você não só não vai votar nele, como você vai fazer militância contra ele e que você vai mostrar, inclusive para as pessoas que vão ser beneficiadas por essas obras de ministérios indicados por esses senadores, tem que mostrar para essas pessoas, olha, vocês merecem dignidade, saúde, educação, vocês merecem ter esses recursos, essas obras, mas isso não é favor do senador nem do ministro, isso é obrigação deles e vocês têm de cobrar um posicionamento em relação, um posicionamento político em relação a esta nomeação absurda por parte do presidente Lula. Aqui na Câmara dos Deputados, infelizmente, nós não temos o poder de sabatina. Aliás, eu defendo o sistema unicameral, eu acho que, sinceramente, o Senado já perdeu sentido há muito tempo. Era para ser a Câmara Revisora, a Câmara dos Lordes, a Câmara dos Anciãos, e muitas vezes a gente vê bate-boca e baixaria no Senado pior do que na Câmara dos Deputados, que é a do povo, da efervescência, né, da Câmara dos Comuns, das pessoas mais simples, etc. Já perdeu essa função, né, de casa revisora e calma e que vai tomar as decisões mais sensatas há muito, o Senado já perdeu isso há muito tempo. Basta ver agora no governo Lula o quanto a gente tem de senadores que são base do governo só porque tem indicação em ministério e como a Câmara dos Deputados tem sido muito mais independente do que o Senado da República em relação ao governo Lula. Então, isso já demonstra que o sujeito tem os seus interesses imediatos e que ele busca atender esses interesses imediatos, mesmo contradizendo o seu discurso de campanha, fazendo nomeação do governo Lula. Então, vamos começar desde já. Zanin, não. Fora Zanin. Não podemos aceitar a nomeação do advogado pessoal do presidente da República para o Supremo Tribunal Federal. E aí E aí E aí E aí E aí E E aí Amém.